Dato deles e foda-se, vou aceitar... Agora quer ser feliz de verdade, meu amor? Venha pro São Paulo Venha pro São Paulo Você vai viver nas alturas Venha pro São Paulo Eu vou pedir um ingresso pra nós assistir O São Paulo Jogando Nós estamos na quartas de final da Libertadores Você sabe o que é uma Libertadores? Não sabe Porque o teu time não te ensinou Mas vem que eu te ensino E o São Paulo também Tá, que vai construir estádio Foda-se a vida que vai ficar Vou contratar o Leonatel E foda-se João Vascafu